Qual deve ser o valor de m na sequência tal, 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 para que essa sequência seja uma progressão aritmética? Legal? Para que essa sequência seja uma progressão aritmética. Então, já percebemos aqui claramente que essa questão é uma questão sobre progressão aritmética. É um probleminha sobre PA. E ele está querendo saber o valor de m, para que essa sequência seja uma PA. Legal, já interpretamos. Já sei qual é o assunto, tudo lindo. Já tem meio caminho andado. Mas não basta o guerreiro só ficar aqui na interpretação, só saber interpretar. Tem que também saber resolver a questão. E para resolver, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender aqui os macetes, a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Para resolver esse tipo de questão, uma PA de ordem ímpar, uma PA com três elementos, tem um bizu, né? Que nós ensinamos para os nossos alunos, né? Pô, Marcão, o que é bizu, né? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? Bizu é uma técnica, né? É um macete muito legal, que vai fazer você ganhar tempo na prova. Pega a visão, ó. Isso é só aqui no matemática para passar, hein? Vamos lá. A concorrência vai falar para você da propriedade, que não está errado, né? Vai falar para você da média aritmética, né? Termo central é a média aritmética dos adjacentes. Isso não está errado. Ah, Marcão, nunca ouviu falar nisso. Pô, melhor ainda. Então, já quebramos aí o jeito tradicional. Vem para o bizu, né? A luz chegou. Qual é o bizu, cara? Se liga na parada. Vou até aparecer aqui. Vamos lá. Vou ficar grandão aqui na tela, para você se ligar. Ó, o bizu é o seguinte, tá? Esse macete, ele só funciona para PA de ordem ímpar. O que seria PA de ordem ímpar? PA com três elementos, com cinco elementos, com sete elementos e assim sucessivamente. Aí segue uma lógica, né? Vamos lá. PA com três elementos. Presta atenção no que o tio Marcão vai falar. Depois você anota. Ó, PA com três elementos. Ó, a soma dos três, é igual a três vezes o termo do meio. PA com cinco termos, ó. A soma dos cinco, é cinco vezes o termo do meio. PA com sete elementos. A soma dos sete, é sete vezes o termo do meio. Então, usando essa lógica, é que a gente vai matar essa questão. Pô, Marcão, isso funciona sempre? Sempre. Mas lembrando, somente para PA de ordem ímpar. Como aqui eu tenho três elementos, eu posso aplicar o macete, né? Eu tenho aqui uma PA de ordem ímpar. Ó, três elementos. É uma PA de ordem ímpar. O que diz o Bizu? Né? A soma dos três, ó, vou somar, ó. Cinco M mais dois. Dois menos M, mais três M menos um. Ó, a soma dos três é três vezes, né? É igual a três vezes o termo do meio. Ou seja, é igual a três que multiplica dois elevado... Dois, perdão. Multiplica três vezes dois menos M. Aí virou matemática básica. Vamos lá. Cinco M menos M vai dar quatro M mais três M sete M. Dois mais dois quatro. Quatro menos um vai dar três. Distribuindo, vai ficar seis menos três M, né? Distribui, senão tu se ferrói. Aí no talento, né? Você vai lembrar da tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. Só que troca o sinal. Então vai ficar três M. sete M mais três M é igual a três M é igual a seis menos três. Tudo lindo. Ó, dez M é igual a três. M vai ser igual a três décimos. Maravilha. Olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E vai ser feliz. Tá vendo? Como o macete ajuda. Quando você tem técnica, ajuda a você ganhar tempo na prova. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PM P.E. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PM P.E. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Um curso de matemática completo de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um. Um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois. Dez simulados voltados para o concurso da PM P.E. E o bônus três é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso. Totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de novecentos reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso só por menos de uma pizza do final de semana. Doze de R$26,58 no cartão de crédito ou R$257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional ainda em 2022. Esse curso vai aumentar porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, esse curso valeria mais de novecentos reais. Realmente valeria porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o link do curso, clica, se matricula e vamos juntos que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.